É isso aí rapaziada, ó, contrato rasgado e eu tô confirmando. Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu me seguir rasgando o seu contrato da luta contra o Nego do Borel e explicando o motivo pelo qual ele fez isso. Eu não vou enrolar muito pra vocês, então já vai deixando o teu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, pois caso tenha qualquer novidade, eu vou trazer pra vocês em primeira mão. Sem mais, bora pro vídeo. É isso aí rapaziada, ó, contrato rasgado e eu tô confirmando, só que agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Assiste o vídeo por inteiro pra vocês verem o que o medo do Borel tá acontecendo, só pra vocês terem uma dimensão rapaziada. Quando eu assinei o contrato da luta, família, há mais de dois meses atrás eu nunca tinha tido contato com o boxe. Era a minha primeira vez de treinamento, de desafio, de poder participar de um evento como o Fatimus que show top. Eu tava com quase 100 quilos, tá ligado rapaziada? E, óbvio, nego do Bordel, medo do Borel, não sei qual nome eu devo chamar ele, pesa lá, sei lá mano, de 70 a 75 quilos, não faço ideia, tá ligado? E ele sabia da minha estrutura física, ele sabia de tudo que vinha acontecendo, quem era eu ia me seguir, né? Altura, peso, ele sempre soube a minha altura, meu peso, tudo. Aí sabe o que que tá acontecendo rapaziada? No dia que a gente teve a coletiva de imprensa, esses dias agora, umas três semanas, duas semanas atrás, na coletiva de imprensa ele peidou. Ele ficou com medo e eu tenho a prova disso. Não olhou no meu olho, primeira pontuação que eu vou pôr pra vocês, não olhou no meu olho na encarada, em nenhum momento. Ficou totalmente em choque. Viu meu peso, viu minha altura. O peso que eu tinha que bater no meu contrato, eu ia bater, pois ele fez acontecer exatamente isso. Mudanças de planos, porque eu tô com medo, porque não sei o quê, porque olha a estrutura física, olha o tamanho. Vou deixar uns prints aqui na tela, só pra vocês verem. Ele tentando convencer que ele lutaria com outra pessoa do peso dele e eu com a outra pessoa do meu peso. Resumindo, família, ele exigiu que eu batesse 78 quilos e não batesse o peso que tava no meu contrato. Meu contrato foi rasgado, tô assinando outro contrato a partir de hoje, certo? Novo contrato de peso, vou bater 78 quilos no dia da pesagem. Lembrando, há dois meses e meio atrás, quando eu assinei o contrato, foi quase 100 quilos. Eu tinha 98 quilos, rapaziada. Aceitei o desafio. Mas já que ele quer que eu desce pra 78, vou descer pra 78 e te prometo, você não vai fugir. Certo, rapaziada?